E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo pra vocês aqui uma análise, não completa galera, mas sim alguns detalhes do novo trailer de Resident Evil 4 Remake. Diga-se de passagem, que trailer hein galera? Muitas referências ao original e muitas coisas que foram acrescentadas e que melhorou bastante o jogo. E uma dessas coisas galera, que me chamou muita atenção, foi essa parte do Luiz, a qual a gente vai ter muito mais tempo com ele e muito mais jogo ali, ele ajudando né? Até então, o Luiz, ele só ajuda ali naquela parte da cabana né? Onde a gente passa ali com o Leon com muito ganados. E agora a gente tem outros locais, a qual a gente vai poder estar jogando com o Leon né? A gente tem essa parte do Bell Gigante, que até então no original a gente só conseguia fazer só com o Leon. A gente vai ter a ajuda dele, vai ter essa ajuda aqui com as Bellas Sisters né? E alguns outros pontos que a gente vai conseguir estar realizando e jogando juntamente com ele. E eu achei bem legal a Capcom reaproveitar né? Esse personagem tão legal, tão bom né? Que é o Luiz. E vamos ver galera, tô bem ansioso, tô bem otimista pra poder jogar esse jogo e ter aí uma experiência bem agradável com ele né? E eu gostei porque o Luiz é um personagem que eu gosto bastante. Não foi muito aproveitado no original né? Eu achei que ele poderia ter muito mais tempo de jogo, mas agora a gente vai poder jogar. E também vai ter outras cenas que não foi mostrada no jogo, não foi revelada, que ele também possa estar no jogo né? Então vamos lá galera, Resident Evil chega aí dia 24 de março de 2023. Lembrando que a Capcom anunciou uma demo em breve né? Então vamos aguardar aí provavelmente no final, até o final desse mês ou no início do mês de março já sair uma demo aí pra gente poder sentir o gostinho do jogo. Então é isso aí galera, essas informações. Espero que você tenha gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no nosso canal para mais vídeos como esse de Resident Evil 4 Remake. Um forte abraço, fique com Deus e até mais, valeu, fui!